Puta que pariu. Que pênalti infantil do Gil. Não dá para passar pano no erro infantil do profissional zagueiro Gil. É a Emanos da Quebrada e Taquera. Sim meus amigos e inimigos. Eu cheguei nesta porra. Diretamente do Panetone. Onde todos os torcedores passam maquiagem para assistir o São Paulo jogar. O único time feminino que joga contra o masculino. Com a bola rolando ficou claro e evidente em ver o time brigando entre os líderes da tabela e o outro brigando na parte de baixo. Logo aos 14 minutos o Yuri Alberto mostrou porque veio. E guardou a bola onde a coruja dorme. Puta que pariu. Que golaço do menino Yuri. Silêncio no Panetone. E festa na favela. Golaço visto somente nos melhores camisas 10 da história. Depois disso o Corinthians caiu de rendimento e o infantil do Gil segurou o jogador do São Paulo fora da área. Mas o Juizão São Paulino e sua equipe de VAR viram dentro da área e marcaram pênalti para as meninas. Não vou mostrar porque eu não quero. Mas sim galera. O Cássio quase defendeu. Mas foi aí que o São Paulo empatou o jogo. No segundo tempo o Coringal amassou o nosso rival. Com uma pressão nunca vista antes. E o Yuri Alberto e Bruno Mendes perdeu a clara chance de virar o jogo. Muito depois disso o Renato Augusto tentou. E Fosto Vera mandou a bola no travessão. Poucas ideias e muitas coletividade. O Corinthians não foi capaz de fazer o segundo gol. Meus parabéns à equipe. Pela ótima partida que o Timão fez. Merecíamos muito a vitória. Mas infelizmente nem sempre vence o melhor. Obrigado por assistir até aqui. Fortalece com uma curtida aí quem acredita na classificação para a final da Copa do Brasil. Tamo junto sempre. Eu acredito. Inscreva-se no canal se for novo por aqui. Vai Corinthians!